E vamos de notícias atualizadas do estado de saúde da pequena Radassa. Finalmente saiu a transferência para Radassinha, lá para um hospital em Belo Horizonte, para que ela pudesse fazer a cirurgia de correção do estômago. O estômago dela está flácido devido a ela ter usado muito tempo uma sonda. E agora nenhum alimento para mais no estômago da Radassa. Mas estava tudo certo para a transferência e a cirurgia ser feita. Porém, o convênio recusou a transferência, recusou o pedido de cirurgia, por conta de carência. O tempo de carência são de dois anos. Bom, a Ana e o Wilber entraram em desespero, porque não sabiam mais o que fazer. Uma cirurgia particular ficaria muito cara. Apenas um dia na UTI seria mais ou menos uns 5 mil reais. Porém, o hospital e a médica que está atendendo a pequena Radassa conseguiu, graças a Deus, a autorização para que esta cirurgia seja feita, sim, pelo convênio. Devido às condições de saúde, devido a Radassinha ser uma criança especial. Mas todo o procedimento de autorização vai demorar um tempo. Talvez hoje, no final do dia, já consiga resolver tudo e a Radassa ser transferida para Belo Horizonte. Mas, se não der tempo de sair a autorização ainda hoje, só semana que vem, devido ao final de semana. Mas, pelo menos, esta cirurgia será feita pelo convênio. Conseguiram resolver, graças a Deus. Vamos continuar com as orações para a pequena Radassinha. E se você também está passando por um problema de saúde ou qualquer outro problema, que Deus também te abençoe.